. Não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca. Quero saber de bem junto. João! Ô, ô, ô. Olha ali. Olha ali! Ai, é bem a loura. É bem a loura. É um gajo, pá. Estás na minha cama? Não consigo falar contigo assim, ah. Tá, pai. Já vesti. Não se lembra que é gay. Mas não se lembra como, Catarina? João, esqueceu-se que é gay? Filho, tu deixaste mesmo de ser maricas. O que é isso? Gay. Gay? Que gay ganhei eu? Dasta para... O que é que tu comeste? Será que ele comiu um burbidão? O Pierre Cabasso vai à minha exposição. Ai, não posso acreditar, hein? Ai, tu me diz que eu não acredito. O Pierre Cabasso! O João Salgado tem tido algumas dificuldades em escrever o seu próximo livro. Tu pensas sempre que tu tens ideias para te dar? Por que? Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Agora não me toca Quero saber-te que não me toca Quero saber-te que não me toca Uau! Limão! E vai daí com Marta Bravo! Está tudo meio abananado porque só leram um bocadinho do livro É que nem sequer ficaram a saber o que é que o zombiscuteiro fez ao colete Refletor do vampiro ciclista